E a pessoa divorciada? Se ela for divorciada por causa de adultério, se ela foi traída, ela pode casar novamente? Porque em Mateus capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte, O Senhor Jesus fala, Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Esse versículo, irmão, ele tem gerado muita polêmica no meio cristão em relação ao divórcio por causa de adultério. Muitos pastores, a maioria, interpretam esse texto como Jesus estando dando aqui o álibi, ou a permissão, para um segundo casamento no caso de adultério. Ou seja, alguns pastores acreditam, algumas pessoas acreditam que, se um homem adulterar contra a sua esposa, ele anula o seu casamento diante do Senhor, e a esposa tem o direito de casar com quem ela quiser. Do mesmo jeito, se a esposa traiu o seu marido, ele teria o direito de casar com quem ele quisesse. Alguns pastores pensam assim, inclusive, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia comentada por teólogos assembleanos, alguns teólogos assembleanos, não todos, obviamente, mas os teólogos que comentaram aquela Bíblia, eles dizem o seguinte, se por acaso, um homem adulterar contra a sua esposa, os crentes, um irmão da igreja, adulterar contra a sua esposa e deixar ela por outra mulher, ela, a mulher traída, tem o direito de casar com outro, mas aquele homem não, aquele homem está em adultério. Porém, a mulher traída tem o direito de divorciar e casar com outro, e ela não fica em adultério. Alguns teólogos assembleanos creem assim, tá? E o homem que traiu, ele está com a sua amante e está em adultério. Mas, olha o que os teólogos, alguns teólogos que comentaram a Bíblia de Estudo Pentecostal disseram. Mas se aquele homem que traiu sua esposa e agora está com outra mulher, ele está em adultério. Mas, se este homem e a sua amante se converterem, vierem para a igreja, então, ficarem certinho na igreja, então, eles estão livres do adultério. Então, irmãos, essa interpretação desses teólogos, elas produzem o que no coração das pessoas? O seguinte entendimento, que o homem pode divorciar, pode trair sua mulher, trocar de mulher dez vezes. Desde que ele volte sempre para a igreja com a sua amante, aí fica tudo bem com ele. Por exemplo, ele traiu a esposa, ficou em adultério. Aí, casou com outra mulher, tem adultério. Só que agora ele veio para a igreja, o adultério dele está perdoado, está tudo certinho. Aí, ele vai, deixa essa segunda mulher que ele está com ela, casa com outra e fica em adultério também. Mas, aí, se ele voltar para a igreja com essa terceira mulher, vier para a igreja, então, fica tudo certinho com ele. Então, quer dizer, no entendimento desses teólogos, basta a pessoa estar na igreja, que o adultério está perdoado. Então, quer dizer, é um entendimento, é uma compreensão errada, é uma interpretação errada desse texto, é uma exegese errada desse texto, porque eles estão incentivando, mesmo sem perceber, as pessoas a separar quantas vezes quiser, a trair o seu cônjuge quantas vezes quiser, desde que essa pessoa venha para a igreja com a sua amante, ou com o seu amante, então, fica tudo bem com ele. E isso é um entendimento errado. É um entendimento errado, porque, de fato, esse texto tem gerado essa divergência, tem gerado essa conturbação de interpretação. Não é que o texto esteja errado. As pessoas, quem tem interpretado errado, quem tem compreendido errado esse texto, por exemplo, nós não vemos em nenhuma outra passagem bíblica, a não ser em Mateus, Jesus se referindo dessa maneira. Em todas as outras passagens, ele diz que não pode casar. Não pode casar, não pode casar. Diz em 1 Coríntios, capítulo 7, em Romanos, capítulo 7, em Marcos, capítulo 10, em Lucas, capítulo 18, Lucas, capítulo 16, perdão. Então, sempre ele está dizendo que não pode casar de novo. Não pode casar. Só que, quando chega nesse texto, vem esse conflito. Então, quer dizer, há muitos outros textos que dizem que não pode casar de novo, e há um único texto dizendo que pode casar novamente, sem ficar em adultério. Se eu tenho vários textos que dizem uma coisa, então eu tenho que interpretar, obrigatoriamente, aquele texto para se alinhar com o resto da doutrina. E não um texto que venha a contrariar toda uma doutrina baseada em vários versículos. É o que está acontecendo com esse texto de Mateus sobre o divórcio. Jesus disse, no versículo 9, de Mateus 19, Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou fornicação e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Observe o seguinte, Jesus não está falando adultério. Ele está falando fornicação ou prostituição. Em algumas tradições diz fornicação, em outras traduções dizem prostituição, as traduções mais corretas. Nenhuma tradução diz adultério. Se disser, está equivocada. Porque o texto no original, ele diz porneia, que significa prostituição ou fornicação. Se o texto no original dissesse moixéia, então, de fato, a palavra correta seria adultério. Mas por isso que a maioria das traduções bíblicas não diz adultério, diz fornicação ou prostituição, porque no original está escrito porneia. e a palavra fornicação, prostituição, fornicação e adultério, vamos colocar só esses dois para não confundir a mente dos irmãos, fornicação e adultério, elas têm um sentido totalmente diferente uma da outra. Por exemplo, a fornicação, que é o que o texto diz, no grego original, é porneia. O que significa o quê? Relação sexual ilícita entre pessoas que não constituíram uma união marital, ou seja, entre pessoas solteiras. Aquele tipo de ato sexual, por exemplo, o camarada solteiro, ele tem um apartamento dele, e toda noite ele traz a namoradinha dele para fazer sexo. Isso é porneia. Isso é fornicação, é prostituição. O camarada não constituía uma união marital, eles não conversaram para constituir um lar, uma família, um casamento, eles não se uniram maritalmente. Ele apenas traz a namorada dele para passar uma semana com ele, nos feriados, passa o dia com ele, no final de semana, passa o final de semana com ele. Enfim, então é apenas um ato de fornicação, de porneia, porque eles não constituíram uma união marital, eles são solteiros. São solteiros. Então é isso que a palavra porneia significa. É essa relação sexual ilícita, no sentido de duas pessoas estarem fazendo, cometendo o ato sexual sem serem casadas. E já a palavra adultério, que é moixéia no original, ela significa algo diferente. Significa relação sexual extraconjugal, que se dá quando uma pessoa casada trai o seu cônjuge. Então a palavra adultério, moixéia no original, seria quando, por exemplo, um homem é casado, tem a sua esposa, tem a sua mulher, e ele trai ela com outra pessoa. Ou então a mulher é casada, tem o seu marido, tem o seu esposo, moram juntos, tem uma união marital, e trai ele sexualmente com outra pessoa. Então isso seria a moixéia, o adultério. Então, irmão, aí alguém pode dizer, e é o que o texto está falando, o texto de Mateus 19, 9 está dizendo, porneia, prostituição, ou seja, o ato sexual de duas pessoas que ainda não se uniram maritalmente. Aí alguém pode dizer, mas pastor, é que em algumas passagens da Bíblia chama de adultério, e em outras ele chama de prostituição, ou porneia. Sim, mas é a mesma coisa. E eu lhe digo, meu irmão, com certeza não, não é a mesma coisa. As escrituras distinguem muito bem as duas atitudes, essas duas palavras. Por exemplo, para você não ficar com dúvida, as escrituras mostram num texto só as duas palavras juntas. Lá em Hebreus 13, verso 4, por exemplo, Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão a prostituição, porneia, e aos adultérios, moixéia, Deus os julgará. Aqui o texto está escrito assim. Aos que se dão a prostituição, porneia, e aos adultérios, moixéia, Deus os julgará. As duas palavras juntas. Mateus 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos. Adultérios, moixéia, fornicação, porneia, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer-se e navar as mãos, isso não contamina o homem. Então você vê de novo em Mateus 15, no verso 19, a palavra adultério, moixéia, e a palavra fornicação ou prostituição, porneia, juntas. Então eu entendo o seguinte, se as duas palavras significassem a mesma coisa, elas não precisariam estar juntas num versículo só. O senhor diz que, quando o senhor diz que Deus julgará os adúlteros e os prostitutos, os que praticam a moixéia e a porneia, o senhor está dizendo o quê? Que Deus vai julgar os casados que traem seus cônjugues e os solteiros que vivem na prática do ato sexual ilícito sem serem casados. É isso que ele está falando. Que do coração procedem adultérios, moixéia, ou seja, o homem casado que deseja relação sexual com outra mulher e do coração também procede fornicação, porneia, prostituição, Mateus 15, 19. Ou seja, o solteiro que deseja o ato sexual com outra mulher, com uma mulher. Então, ele mostra os dois textos juntos. Então é assim que a gente procura interpretar o texto, fazer uma exegese correta, uma interpretação correta, usar a arte da hermenêutica da forma correta, essa interpretação da forma correta. Se moixéia e porneia fossem a mesma coisa, não precisava estarem juntos. Se o senhor dissesse que Deus vai julgar os que praticam a porneia, a prostituição, ou seja, os solteiros que praticam ato sexual sem serem casados, então a gente ia dizer, será que Deus também vai julgar os que adulteram, os casados que traem? Então a gente ia ficar com dúvida. Mas então o senhor colocou os dois exatamente para deixar claro. Deus vai julgar tanto os que praticam a porneia, a prostituição, sem serem casados, como os que praticam a moixéia, o adultério, sendo eles casados. Então Deus está dizendo que é dois pecados diferentes, é duas atitudes diferentes. Uma é do casado que trai o seu cônjuge, outra é do solteiro que comete o ato sexual sem ser casado. Então, mas algumas pessoas dizem, pastor, mas então por que que Jesus disse que o homem pode deixar a sua mulher usando a palavra porneia e não moixéia? Já que ele diz deixar a sua mulher, então quer dizer que eles eram casados. Então a palavra correta ali deveria ser moixéia e não porneia. Preste bem atenção, querido. Por que que Jesus usou moixéia e disse que o homem pode deixar a sua mulher em caso de porneia, aliás? O homem pode deixar a sua mulher em caso de prostituição. Jesus não estava se referindo a pessoas casadas que já constituem a união marital. Então por que que ele chamou de mulher pode deixar a sua mulher? Vamos explicar melhor para que os irmãos compreendam o que Jesus quis dizer ali. Por que que ele chamou de mulher, o homem pode deixar a sua mulher mesmo os dois ainda não sendo casados, não morando junto, não constituindo a união marital? Vamos explicar. Jesus estava se referindo aqui, irmão, ao casamento judaico, onde duas pessoas assumiam um compromisso de casamento mesmo sem que estivessem morando juntas. Era chamado isso de desposados, né? Ou noivado, como por exemplo Maria e José. Maria e José em Mateus 1 do 18 ao 25 diz o seguinte, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada, noiva com José antes de se ajuntarem. Achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José seu marido, preste atenção, é o que diz o verso 18, diz que ela estava desposada, noiva com José antes de se ajuntarem. E já no verso 19 ele chama José de seu marido, mesmo sem eles estarem morando juntos ainda, mesmo sem eles ainda terem constituído, selado o casamento, constituído a união marital, eles estavam apenas noivos, prometidos, desposados, porém, já eram considerados marido e mulher mesmo sem terem selado o casamento. Mesmo sem terem selado o ato matrimonial, como? Morando junto e praticando o ato sexual. Assim seria selado o casamento. Mas eles não tinham selado o casamento ainda. José não estava morando ainda junto com Maria, eles ainda não tinham morado, não estavam morando embaixo do mesmo teto, ainda não tinham praticado o ato sexual para selar o casamento morando embaixo do mesmo teto. Se eles praticassem o ato sexual ali, antes de se juntarem, seria considerado uma prostituição, uma fornicação, porque, embora eles estavam prometidos um ao outro, mas ainda não estavam morando embaixo do mesmo teto. Porque aí pode surgir a pergunta, pastor, e o casal que é noivo, que está namorando, um namoro santo, sério, que já vão casar, eles podem praticar o ato sexual de modo algum, de modo algum. Eles só podem praticar o ato sexual depois de constituir a união marital, de forem morar embaixo do mesmo teto, eles vão selar o matrimônio deles diante de Deus no ato sexual. É ali onde sela-se o matrimônio. Quando eles forem para debaixo do mesmo teto e fizeram o ato sexual, aí está listo. Mas mesmo namorando, tendo noivo, prometido um ao outro para se casar, se eles cometerem o ato sexual antes de estar morando junto, isso é considerado uma prostituição, uma fornicação. Então, entenda bem, José e Maria não estavam morando juntos, não era lícito ainda eles fazerem o ato sexual. Então, mas o José já era chamado de Maria, de Maria, por quê? Por conta do noivado, que era considerado tão sério já como o casamento. Era considerado noivado. era chamar de marido e mulher, porém, estavam apenas desposados. Ele diz no verso 19, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque não era lícito José fazer o ato sexual com Maria sem que eles estivessem morando juntos. Então, José não queria ter má fama porque ele era um homem justo e todos iam achar que ele havia feito o ato sexual com ela. Olha, José, apesar de ser prometido, já ser considerado marido, mas não chegou o tempo ainda deles se unirem, então ele praticou o ato sexual com Maria, então ele ia ficar com a má fama. Então ele pensou em deixar ela ali, deixar ela secretamente porque ele era um homem justo. E projetando ele isso no verso 20, eis que em sonho ele apareceu o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. até o anjo já considerava Maria a esposa de José mesmo sem eles estarem morando juntos. E dará à luz um filho e chamará-se o seu nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito a parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo a um pelo nome de Emmanuel que traduzido a Deus conosco. Então despertando do sono fez como o anjo lhe ordenou e recebeu a sua mulher. Então José que pensou em deixar Maria, agora ele recebe Maria, ele recebe a sua esposa. Ali eles passam a morar juntos até para dar para entender para as pessoas que aquele filho era de José. Porque se a barriga de Maria começasse a crescer, ela estando ainda desposada com José noiva sem ter se juntado, então iam surgir muitos boatos, Maria fornicou, traiu José, ou José praticou o ato com Maria antes de se juntarem. Enfim, então para evitar todo esse dissimidismo e José já sabia que aquilo vinha da paz.